fala aí galera que quem fala é o caroma estou aqui neste vídeo de minecraft com vocês no mod de mor 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 craters galera e estou aqui dentro do meu estábulo lindo bonito cheiroso com vários cavalinhos e adivinha em cima de qual que eu estou do flupi e aí flupi firmeza na lagoa não nossa firmeza na água beleza hoje não estou no pacífico e foi a ana paula que me deu uma dica do que fazer aqui que eu gostei demais que é o que eu vou fazer na paula obrigado curti sua dica ela falou galera para mim fazer aqui um cantinho de pros bichos tipo um cantinho de lazer para eles pastarem para eles comer o grama sabe tipo comer esses matinho aqui ó e é realmente isso que eu vou fazer eu vou deixar tipo isso daqui de de caminho até chegar aqui a partir daqui eu vou quebrar aqui eu quero tudo quebra tudo quebra tudo quebra tudo a chesus quebra tudo nossa muito muito canibal não pode aí galera é o o sol está nascendo vamos abrir vamos ver esta vista linda olha quando só não como é e esqueci a música que nasce nasce sol esqueci a música ferrou olha galera que bonita paisagem de minecraft este sol em pixels quadrado nascendo olha chega vamos parar de faz curaite jogos bom eu acho que preciso de um machado de diamante em caramba muito demorado cara ficar quebrando com esse daqui e eu tô fazendo um lugar também para um bicho muito fera muito fera um bichinho muito fera que até o final do vídeo eu quero que vocês pensem qual que é bom então tá é eu comecei a fazer só que eu não vou terminar agora eu vou terminar vou pausar o vídeo daqui a pouco vou construir terminar e trazer de volta para vocês assim fica bem mais da hora ou não ou eu vou deixar só para o próximo vídeo para mostrar a construção e bom aqui é isso ó quer ver aí agora eu vou colocar aqui eu vou colocar aqui o gramization só que ó tá vendo que não tá nascendo grama não nasce grama eu não ó não sei me deem a dica galera porque quando está fechado assim só em terra não nasce grama o porquê me deem uma dica se tem como fazer nascer grama agora eu sei que tem que fazer isso aqui ó puxar grama para cá tem que ter terra em contato aí ele vai passar a grama até ali então não sei lá sei lá que que é porque pra que como qual mecânica disso daí mas vamos vazar daqui tá é vamos vamos ver se já saiu o cruzamento do do pequeninito lá deixa eu ver é tem uma uma maçã aqui tá ótimo esse leão acabar me atacando e morreu morreu ai 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 que burro caramba eu fico travando ali esse portinho é muito filho da mãe as aborbas já cresceram e e e e e nada ainda cês tão me tirando né ó um dois um dois ó três pra você não eles tão me tirando galera não pode isso não esperar go do 8 sabe que é que tem esses nojento aqui perto sai daí sai de perto sai de perto você corre olha lá agora do nada ele resolveu ficar ali não corre mais ah ficou preso palhaço ai 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 vamos vamos lá que eu vou mostrar é o lugar pra vocês e eu reparei eu ando muito pulando eu vou tentar tentar parar com isso daí eu fico e voltei com o divino rpg gostei do apoio geral da nação que acompanha o caroma e você tá matando as ovelha né cara você tem que parar com isso e já vou fazer também uma coisa com inscrito falou e eu não sei o nome dele me desculpe eu não lembro não olhei mas ele ele sabe quem que é já eu vou fazer isso isso é uma coisa muito fera que eu nunca não eu não sabia agora agora vamos ver né se funfa aqui eu continuei a ponte e fiz uma curvatura para cá e olha isso galera essa iluminação prévia aqui sobe entra desce aqui estamos num local onde será a toca de algum bicho e olha aqui eu preciso eu preciso como é quebrar esse espaço aqui e nada melhor do que do que do que tnt uhu bora estourar tudo faz tempo que eu não uso tnt vamos ver como é que é a realize are to control take we just for a different row can we taste the bread vamos lá agora eu vou pegar vamos ver se eu lembro como é que faz tnt ainda né e você aqui me dê sua lã galera peguei lã para caramba já dá para fazer não sei o que com ela o fofo cadê olha aqui quanta lã olha quanta lã eita ferro jovem vamos ver aqui que eu tenho aqui e aqui tem diamante também tenho isso também que eu vou precisar tenho cadê aqui tem isso também esse daqui eu põe aqui esse eu deixo aqui beleza agora eu era herói e o meu cavalo só falava inglês eu vou pegar lógico como é que faz a cor ai eu não lembro como é que faz a cor azul que coisa cara eu sei que é com lápis azul mas não dá nada não eu sei como é que faz esse daqui então eu vou fazer esse daqui ó esse rafael tá me enchendo o saco cara vou dar uma porrada na orelha dele ele vai nunca mais eu vou atrapalhar o caramba e eu quero agradecer também uma pessoa que me disse isso daqui do nether brick porque olha como é que você passou que até então eu não sabia que foi muito fera cara muitos lovis muitos lovis e agora vai ó meu é muito bagunçado daqui cara eu tenho ódio de bagunça não gosto cagar o ovo melete temos o melete agora eu posso comer o melete melete let's 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 vamos fazer isso daqui tocha de redstone nossa faz tempo que eu não vejo daí ó precisamos de areia vamos tem porva tem sobrando ainda ó vem aqui 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 lembro do monarque quando ele fez isso aqui pela primeira vez pela primeira vez eu nossa velho que massa aí fechou agora a gente coloca de volta está feita nossas tnts eu acho que até demais eu vou acabar estourando tudo ah e vamos fazer já aqui ó é este aqui será o betoven de coleira amarela o de vermelha que já tá vermelha é o bob e o outro cara eu vou colorir de verde vamos lá pegar aqui nos reclames do plim plim quem assiste faustão aí só eu quando era menor e e não colocar ó é bob para mim não esquecer amarelo vai ser o bob então amarelo bob verde betoven e vermelho estrelinha é bob betoven estrelinha e tá aí a dica galera eu não sabia que dá para mudar a coleira deles e muito fera eu não sabia eu gostei para caramba obrigado quem me disse e bora partiu estourar tudo 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 e tem um a tempo nossa senhora temo tem o que tem o que nós temos uma nova amiguinha ou namorada do screen que é chamada de mil lá e aí mil lá e aí mil lá mil e uma noite e qual é o alado tá crescendo ainda olha aqui olha para mim olha para mim você não vai fazer nada com ele ai credo velho isso é muito nojento cara você não vai fazer nada não vai fazer nada com eles não né beleza então tô confiando niti e vamos ver o diguinho diguinho tá tá solitário né e aí diguinho como é que você tá tá se acostumando já com a perda do digão depois a gente pega o digão segundo relaxa as orbas aí vamos isso aqui tá me atrapalhando tá me achando o saco aqui ó a árvore flutuator 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 não hahaha vamos fazer isso aqui ó não vai que alguma coisa ativa né tô fingindo aí ó agora rachou agora vamos lá o que interessa ô mila sai da porta velho não posso sair por cara aí por causa de você ai ai sai o cachorro vai matar ovelha não não acredito ó e eu tô querendo trazer o dragão bloco de volta de volta de volta vai cata cata ai fechou Eu acho que morreu Galera Vamos matar esse cara aqui Que ele fugiu de lá do fundo E ele era um suspeito Então melhor a gente já Prevenir e quebrar com tudo logo Melhor prevenir aqui também Que vai nascer monstro pra caramba aqui embaixo Eu tô vendo isso Se eu não colocar tocha Pronto Agora vamos a folia Vamos explodir tudo Tudo, tudo Vamos explodir tudo Faz tempo que eu não explodo nada Explodo nada, explodo Nossa senhora 4 e esse 3 Quando você fica com o mouse em cima do botão E aperta por exemplo 4, ele já vai direto Tá lá a dica pra quem não sabia Caraca Certinho na medida Na medida, na medida, na medida Nossa Comentem aí Caroma Engenheiro Engenheiro do Havaí Tô com vontade de explodir mais alguma coisa Eu sou do mal Opa, alguém morreu Alguém morreu Amigo Amigo do céu Alguém morreu Não acredito nisso Mas Oi Não acredito nisso Eu queria fazer um lugarzinho Escondido Deixa quieto por enquanto Acho que eu vou fazer uma decoração diferente Galera Vou, vou fazer uma decoração diferente Ah não, não era pra ter ativado já Não quebrou do jeito que eu queria Mas tudo bem Vamos quebrar aqui agora Aí Agora Como tem São Olha Tem carvão Aí sim Aí sim Brode Dois Três Um Dois Três Era uma vaca Ai Jesus Não acredito nisso Nossa Olha aqui galera Tinha uma prisão de animal Eu não sabia Não, volta pra aí Você vai ficar preso Mané Não Eu acho que não foi uma boa ideia Eu quero fazer uma decoração diferente aqui Vocês vão ver no próximo vídeo Eu acho que vai ficar legal Eu nunca vi uma decoração assim Mas Essa é a questão Nós devemos agir Deferentemente Um do outro amigo E eu não sou Nossa Faz tempo que eu não vejo esse esqueleto Montar O zumbi montado no esqueleto E eu não sou Como é que fala Gaúcho Tchê Não sou Morreu Morre também Você Morre Aí pronto E Vou dar um pause Vou terminar de construir Ó Ficar aqui na beira Na beira Na beira Da estrada Virando no de baixo E Na hora que eu construir Eu volto Voltei E está Finalizade A construção Está finalizada A construção Vou mostrá-la para vocês Não ficou lá Aquelas coisas Eu acho Mas Ó Com essas canas Aqui vocês já sabem Até o que que é É lugarzinho para os pandas E aqui é o localzinho De eles dormirem Aqui é a caminha deles Tudo Ó Foi legal Deu um trabalhinho A chuva parou Deu um trabalhinho Considerável E que é um tempinho Aqui parado Fazendo Um tempão né Na verdade Mas Valeu a pena Agora Bora fazer Sabe o que Tirá-los de lá E vamos levar para Para o novo lar né Vamos lá Cadê Não Morreram Não acredito Quem foi que matou Ai 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 Meu mapa tem sumiços de animal Galera Não acredito Até agora a pouco Eles estavam lá Não galera Agora comentem de novo Quem foi que matou Os meus pandas Não acredito Morreram Não 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 acredito E ai Bom Então Esse vídeo Vai ficando por aqui Porque eu estou triste Eu estou mal Ai Eu não mostrei Negócio para vocês Ainda Que eu fiz Ai Vamos ver Se os cavalinhos Cruzou Cara Nossa Não acredito Nossa Temos que fazer Três túmulos Já galera Vamos fazer Três túmulos Do Digão Da Maria E eu esqueci O nome do outro Cara Como que é o nome Do outro Aqui é meu lixo E aqui E aqui Lembra A escadinha Que eu falei Para vocês Que eu ia colocar Coloquei Eita ferro Se eu sair daqui Ele vai atacar Eu Ai Corre Olé Vamos ver Se nossos cavalos Já estão cruzados E ai Bob E ai Beethoven E ai Estrelinha Beleza Vamos lá Nossa Fiquei triste Galera Sinceramente Ai Que que é isso Ai Corre Que que é isso Ai meu deus Corre Corre Ai Jesus Meu deus Meu deus Meu deus do céu Que que é aquilo Tinha um cabeçudinho Pequeno Ridículo Tinha Dois Negócios Estranhos Nossa Eu hein Esse more creators Tá esquisito Mudou muito Cara Não Vixe Eu vou Deitar aqui Vou dormir Eu vi que aquele Fela da mãe Joga bloco Também Ele pega bloco Me pediram Para mim matar Uns coelhos Aqui Então vamos fazer isso Eles se reproduzem Muito rápido Nossa Dá essas pragas Amarelas Só É Morre tudo Pronto XP Para mim Ai ai Bora lá ver O cruzamento Dos cavalos Se páreos Já cruzaram E aí Eu Ó Eu te aconselho Mila Você não vinha aqui Você sai daqui E aí Alado Você podia me defender Né cara Senhor Morreu um turbilhão De gente Pra cá Vamos ver Morreu um cavalo Também É doido É doido é O próximo vídeo Que iremos fazer Será Ir atras Ir atras Desse miseráveis Que ficam Matando Meus animais Meus animais Meus animais E E E E E E Não sei ainda Mas eu pretendo Caçar esses esqueletos Esses bichos esquisitos Que adicionou na nova versão Do Mark Rater Vamos ver se já saiu o cruzamento Tomara que já Tomara que já Eu vou tirar eles de lá Antes que eles morram Porque não pode Maria Não acredito E é guaxinim Né galera É porque você tá vendo Cadê 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 Ô louco Tá aqui Tá aqui É É É É É É É É Eita ferro Abelha atacando o bicho Come Aí garoto Olha o coração Ótimo Coração Não para de se apaixonar Por alguém Vamos ver aqui Ó Eu fiz o cruzamento Da Bia Com O Flup Deu aquele cavalo lá Do Mais marronzinho Com coisa Deu aquele lá Agora eu tenho que fazer Do Negrito Negrito Com a Vamos ver É É É Formiga Daí Vamos ver Toma rosa Para você Vai Toma rosa Sou seu amigo Você não quer Tom carne Então Ah Carne Você quer né Fela da mãe Não Devolve aí Sai fora Galerinha diz que Essas formigas Só pegam comida mesmo Então fazer o que né Fazer o que Se é assim Essa vai ser a namorada Do Negrito Do Negrito Então Colocaremos o nome dela De Negrita Não Nem a pau Negrito Vamos colocá-la De Como que é o nome Daquela menina Que o Cris Gosta Cara Todo mundo Adê o Cris Taxa Eu não sei se escreve assim Mas vamos colocar Taxa Com x Assim Aí Essa taxa Ficou meio Meio brega Não Vamos colocar Kimberly Não Tay Tayani Aí Tayani Exato Acabou Fechou Agora arrebentou Com tudo Arrebentou A boca do balão Arrebentou A boca do balão Você vem Pra cá Eu venho Tayani Ó Nome bonito Eu quero subir Em você Sai Sai Vai ficar Presa aí Caroline 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 Right Vamos lá Tayani Uh Ai Print Ai Ai Caramba Esqueci os botões F5 Tá bom Teleporta Aí Garota Fechou Agora eu vou lá Buscar o outro amigo De vocês Que fera E Eu vou começar Uma série de LOL Também Cujo nome Será Primeira vez Com Ou jogando Com Ainda vou decidir o nome Mas vai ser tipo Aprendendo a jogar E vambora Vambora Eu não sei não Se já não tinha cruzado Da outra vez Hein galera Que eu vim aí É que eu não Reparei Mas ele estava Um em cima do outro Eles estavam Quanto ovelha negra Vou arrancar todas as lãs Pronto E Pro próximo Daia Daia Aê Não acredito Meu Sumiu Mesmo Sumiu Que dó Que dó Que dó Que dó A fumiguinha Que dó Sai daí Tá o Cabrita Cabrita véia Essas coisas é minha Sai fora Sai fora Cabrita Aê galera A cabrita quer ficar comendo Minha lã Que eu tô pegando Aê Cabrita Aí eu vou te matar Sai daqui Quer A cabrava Ou vai dar cabeçada Não né Tá bom Acho bom mesmo Se não a gente ia Estourar no meio Com essa espada de diamante Ah Que pena galera Que dia triste Então é isso Vamos terminar o vídeo No local Em que gostamos De terminar E que me dizem Para construir Uma gaiola Só que eu não Saber ainda Né Eu não Saber Eu não Saber Eu não Saber Se farei Er O que me falaram Er 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 E Estamos aqui Tem mais uma Ali Rapaz E então Esse vídeo vai ficando Por aqui Se você gostou Deixe seu like Ai quase que eu caio Deixe seu favorito Para ajudar o Caroma Ajude a divulgar Galera Falem Vamos supor Se tem um amigo Na escola Tem um canal No youtube Que é mó da hora É o Caroma Conhece Eu conversei com ele Tem muita gente Que conversa comigo Eu jogo LOL Junto Quero até agradecer O Yvi Que me deu Uma skin de Akali Mas É isso aí Legal pra caramba Sempre na medida Do possível Procuro responder No facebook Eu não respondo Mensagens Não dá É quase impossível E Sei lá Não sei Eu respondo bastante comentário Quando dá Quando me sobra tempo Mas é isso aí Deixe o like Deixe o favorito Ajude a compartilhar Digam Se vocês estão gostando Da série ou não E é isso Um abraço E Tchau